Solta os balões, pode soltar os balões, solta os balões, opção, solta os balões. Essa é a festa. Três balões. Três balões. Três balões. Três balões. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.